Fala pessoal, como vocês estão sabendo, eu estou aqui nesse logo de espaço novo, ainda me ajustando, testando conexão, testando configuração e hoje a live é com o Matheus escorrer o chuchu. Fala Danilo, tudo bem? Bom, eu não tenho certeza que está online, para variar, a internet já deu alguma balançada aqui, eu vou ver se ela melhora o suficiente para a gente poder chamar as pessoas para entrar. Como eu avisei ontem, eu estou em um lugar novo, mudei de espaço por um pouco mais de qualidade de vida e aqui a internet não é tão boa quanto na minha casa, obviamente, tem um sítio no interior de São Paulo e aí pode ser que a internet fique um pouquinho, tem um pouquinho de problema. Ontem a gente conseguiu fazer entrevista com o Fábio Leivas, foi muito legal, para quem não viu, está online ainda, estava a voltar lá, puxar lá e entrar. Hey Rob, I'm not sure if it's the Father of the Sun, but I will do... Ah, no, that's the Sun, ok. Bom, para quem eu não falei, é isso, eu estou nesse lugar novo, a internet é um pouco instável, vamos ver como é que vai funcionar hoje. Eu testei agora, bater uma nova configuração, se vocês puderem me avisar, se vocês estão ouvindo bem, me ajuda, porque eu também troquei o fone, porque eu não consigo fazer aqui sem fone, porque tem mais gente no sítio e aí vaza barulho de fora, tem gritaria, enfim, tem criança, tem cachorro, mas de qualquer maneira eu vou tentar fazer da melhor maneira possível, ok. Deixa eu ver se o Matheus já está aí, já está aqui... Puta, João! Fala, Matheus, tudo bem? Tudo ótimo, com você? Tudo tranquilo, consegue me ouvir bem, não? Ótimo, João. Certo. Chuchu, primeiro, agradecer aí, não sei, Matheus, Chuchu, eu vou te chamar de Chuchu, que é como eu sempre chamei. Isso, vai Chuchu que vai bem. Então tá bom. Tem o povo agora que cresceu e tem que mudar o apelido, não pode mais chamar pelo apelido, tem que chamar pelo nome. Não, 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 mas comigo você pode continuar chamando Chuchu, que está tudo tranquilo. Então tá bom. Chuchu, primeiro, tudo que eu quero saber, onde é que você está no mundo e como é que estão as coisas por aí? João, primeiramente, muito obrigado pelo convite de poder falar aqui. Eu acho que essa iniciativa sua de propor isso para a gente, trazendo pessoas, cavaleiros, como o Vitor, como o Felipe Azevedo, como o Nelson Pessoa, o Rodrigo Pessoa, isso só engrandece o nosso meio, só engrandece, só traz, aproxima a gente de realmente histórias que são super importantes. Então, primeiramente, obrigado você, acho que é uma cultura, é algo que muitas vezes a gente deixa de viver, são pessoas que estão no esporte, estão fazendo acontecer e que a gente deixa de lembrar essas histórias que acho que é muito bem-vindas em muitos momentos. Então, primeiramente, obrigado você por essa oportunidade de estar aqui falando e vamos embora, vamos falar. Vamos falar. Fica tranquilo, é um papo normal. Tô nervoso. Te falei, eu sou tímido. Eu te falei antes, sou meio tímido. Não tem problema não, vai ser ótimo. Diz aí para mim onde você está. Ô João, eu moro na Bélgica, eu moro na Bélgica, mas meus cavalos hoje, eles estão na Holanda. Você cruza a fronteira todo dia? Cruza a fronteira todo dia. Eu cruzo a fronteira todo dia. E aí, eu monto em duas cocheiras, meus cavalos ficam nas cocheiras do Rob Yeres, meus cavalos hoje em dia ficam nas cocheiras do Rob Yeres. E eu monto pela manhã, eu tenho um time de 8 cavalos que eu monto em outra cocheira, que é 10 minutos na cocheira do Rob Yeres, que é na Holanda também. Que eu vou lá pela manhã e aí eu monto 4, 5 cavalos por dia. E aí eu tenho outro menino lá que me ajuda e monta e vai intercalando os cavalos por dia. E aí depois eu vou para a minha cocheira, minha namorada me ajuda, ela é minha parceira de negócio, tudo. Então, ela me ajuda com meus cavalos que eu tenho em casa, eu tenho 10 cavalos em casa. Ela me ajuda em casa com meus cavalos todo dia e aí eu venho para casa à tarde só para montar 4, 5 cavalos e fazer isso. Mas, basicamente, essa é a... Tá bom. Eu vou começar do princípio óbvio, que é quando, como e onde você começou a montar. João, eu posso te falar que acho que a primeira vez que eu me lembro que eu montei num cavalo foi em Recife. Meu pai, meu pai trabalhou para o Solso Leão, para o Roberto do Leão, para o SL, de 90 a 93, alguma coisa... Ok? Quem é seu pai, Chuchu? Meu pai é... Meu pai faleceu, tem dois anos, mas ele é Luiz Ferreira Correia. E ele foi um militar, ele veio do Rio Grande do Sul, veio transferido para trabalhar com o presidente Figueiredo na época. E depois do que o presidente mudou o presidente, ele preferiu, ele se tornou profissional. E aí, nesse momento, depois de um pouco, o Roberto do Leão chamou ele para trabalhar lá. E aí, a gente se mudou para Recife. A gente se mudou para Recife e aí, nessa época, eu tinha 4 anos de idade. Acho que foi o primeiro momento que eu montei, que eu me lembro que eu montei um cavalo e foi lá. Depois de uns 3 anos, 4 anos, a gente voltou para Brasília. A gente morava na Ípica de Brasília. Eu, minha família... Tem algumas famílias que moravam dentro da Ípica. A gente tinha uma casa lá dentro da Ípica, meu pai era profissional. E eu comecei na Escola de Citação de Brasília. Me formei lá, fiz toda essa atenção desde o início até me formar na escola. Tem lá a entrega da casaca. Todo esse momento foi todo em Brasília. Junto com meu pai, junto com as pessoas de lá. Entrega da casaca é uma passagem de bastante? É uma passagem. Em Brasília, ele não se... Acho que o Cabral... Eles seguem o mesmo conceito ainda. Você não se mantém na escola toda a vida. Então, de tempo em tempo, você vai passando de nível. Como um colégio normal, como tudo, depois de um certo tempo, que eu não vou poder te definir agora, passa de nível. Passa de gincana para 40, de 40 para 60, 60 para 80. E 80 seria a Escola B. E da Escola B para a Escola A, é onde você tem a formação. E aí, nessa formação, você tem seu padrinho, que é onde você pega a sua casaca e aí você vai saltar particular e começar as provinhas. Mas, na Brasília, você tem uma formação. Entendi. Legal. E aí, quando foi que você começou? Você passou para o particular? Você ganhou o cavalo do seu pai? Qual foi o processo? Então, meu pai era profissional, era profissional do cavalo. Então, a gente nunca teve condições de ter... Então, dentro das possibilidades, eu sempre tive o cavalo. Eu sempre tive o cavalo. Eu saltei todas as categorias de base. Saltei, comecei saltando mini-mirim. Saltei, tinha uma égua. E sempre meu pai tinha bastante contato. Ele foi um super cavaleiro. De onde ele veio, até onde ele quis estar. Ele foi um ótimo cavaleiro. Chegou a ser grandes prêmios no Brasil. Então, ele me possibilitava ter, dentro da situação que a gente tinha, o de melhor. Então, eu tive o cavalo do Samini, Mirim, Mirim, Júnior. Depois disso, eu mudei para São Paulo. Mas eu saltei todas as categorias de base e todos os anos. Eu não posso me... Não tenho o que falar disso. Saltei três anos de mini-mirim. Saltei três anos de mirim. Saltei três anos de Júnior. Aí, depois eu mudei para São Paulo. Fiquei aí. E qual foi o primeiro título, a primeira conquista que você se lembra? João, o meu primeiro campeonato, eu me lembro que foi em 96. Eu tinha nove anos. Foi um brasileiro de mini-mirim em Curitiba. Mas o primeiro título foi em 97, no Campeonato Brasileiro de mini-mirim. Eu fui muito simpático lá. Tinha um monte de gente na época. E aí, eu fui campeão brasileiro. De mini-mirim em 97. Acho que essa foi a primeira recordação. Porque a marca é a primeira recordação que eu tenho mais forte de uma vitória legal assim. E aí, você decide ir para São Paulo por quê? João. Aí, eu saltei. Estou sentindo hoje de base de Brasília, o mirim, o Júnior. O Júnior já era uma coisa muito legal em Brasília. Mas já era um cavalo da própria 1,40m. Já era o que Brasília ali. Eu já não tinha o acesso a isso. Eu tive a sorte de ter como Júnior em Brasília. Meu pai trabalhava com o Thiago Noronha na época. O pai trabalhava com o Thiago Noronha. O Thiago Noronha era um super incentivador do esporte. O Thiago montava tudo. Monta até hoje, mas na época. E eles compraram uma era chamada Land Informatic na época. E aí, só que era muito jovem para o Thiago. Ela tinha seis anos. E aí, acabou que eu fiquei montando como Júnior. E aí, aconteceu o seguinte. Meu pai nunca gostou que eu saltasse a categoria intermediária. Vamos colocar assim, o infantil, o pré-Júnior. Ele queria que eu saltasse do mirim para o Júnior. E aí, no meu primeiro ano de Júnior, foi um ano muito legal. Eu fui com a Land Informatic saltar o Campeonato Brasileiro. E saltou super bem. Acabou que eu fui terceiro na final. E foi um ano que o Chiquinho Azevedo morava na Europa. Ele veio saltar o Bossa lá. Ele saltou o Bossa. Ganhou com o Bossa. A Joana Valente foi segundo. E eu fui terceiro. E aí, acho que naquele momento que eu fui lá, eu acho que eu realizei o que realmente eu queria fazer na minha vida. O que eu realmente... Poxa, é isso mesmo. Eu gosto realmente de montar. Eu quero realmente me dedicar a isso. Acho que o meu foco é esse e isso que eu quero para mim. Aí, depois, tem o passo a passo, as transições, colégio, minha mãe, né? Meu pai, com certeza, sempre muito a favor. Minha mãe, também. Mas, assim, tem um pouco... E aí? Vou parar de estudar? Só para montar? Vou terminar... Terço por questão. Não. Mas, sempre me apoiaram e cheguei. E, é um momento que eu falei, olha, não quero. Eu acho que eu quero... Eu realmente quero ser profissional de cavalo. Quero viver disso. E sempre me deram todo o suporte para me manter nisso, dentro das possibilidades. E, aí, eu sempre pensei nisso. Ah, tenho que ir para... Eu penso na minha cabeça. Tenho que ir para baixo. Ir para baixo. Tipo, para São Paulo, Rio. Porque eu acompanhava o esporte. Eu tenho que ir para baixo, São Paulo ou Rio. E, aí, eu tive com 18 anos, 17 com 18, eu tive essa possibilidade, através do André Miranda. O André Miranda que fez intermédio para mim na época. Porque meu pai conheceu o André Miranda lá em 90, lá em Recife. Na verdade, a gente morou em Recife. E tem uma vaga no Souza Leão. Na Cudaria Souza Leão, em São Paulo, em Cotia. Ah. E, aí, me convidou. Aí, eu nem pensei, né? Falei, ok. Vamos. Vamos. E fui. E fui. E, aí... Muita coisa acontece, mas fiquei no Souza Leão lá. Há quase um ano. Mas foi meu primeiro passo para São Paulo, assim. Entendi. E, mas você chegou a saltar o Young Rider. Que eu lembro de você saltando o Young Rider. Então. Aí, como o Young Rider, já foi em São Paulo. Isso. Você mudou para São Paulo para trabalhar no Souza Leão. Exato. Aí, no primeiro ano, no Souza Leão, a gente não tinha esses cavalos lá para pular o Young Rider. E tinha muitos cavalos novos e tudo. Eu não tinha esse cavalo. E, aí, depois disso, eu saí de São Paulo Leão. Eu não tinha carteira de motorista ainda. Tinha 19 anos. Não tinha que fazer motorista. Saí de São Paulo Leão. Aí, tive um... Uns dois meses que eu tenho que tirar a carteira de motorista. Que eu preciso. Já tenho. Já sou um homem. 19 anos. Carteira de motorista. É importante, pô. Aí, peguei. Fui para Brasília. Voltei para Brasília. Aí, fiquei dois meses lá em Brasília. E, aí, foi meu primo, o Ricardo Félix. Ele trabalhava já no Yuri. E, aí, ele me chamou para lá. Depois, o Yuri me ligou. Aí, eu voltei para São Paulo. Que me deram voltar para São Paulo. Mas, eu precisava de organizar a minha vida. E, aí, voltei para São Paulo e comecei a trabalhar com o Yuri. E, aí, saudei em rádio. Só uma pergunta curiosa que estão falando assim. Você tem carteira de motorista hoje? Eu pego isso. Eu não tenho, não. Pode nem falar alto isso perto da minha namorada. Porque dá um tanto de problema isso aqui. Você foi para Brasília e não tirou isso? Não, eu tirei. Mas, ela venceu. Ah, bom. Essas carteiras vencem, cara. Tinha que ser assim para o resto da vida. E, aí, depois que venceu, eu não consegui mais. Eu não consegui achar o momento mais. Aí, já não... É, porque é muito difícil. Você só tem que ir lá e entregar o papel, né? Não é uma coisa assim que você tem que fazer a prova, né? Caramba! Não. Puta, é muito complexo. É muito complexo. Tudo bem. Tudo bem. Você pode nos dirigir, mas você monta bem a cavalo. Vamos continuar esse assunto que está mais fácil. Você, enfim, já virou profissional e chega no Yuri. Como é que foi a sua experiência no Yuri? Vou te falar. Foi muito bom. Quando eu cheguei no Yuri... Puta! Juninho, Fiúza, Ricardo, Adani e Yuri. Então, naquele momento eu cheguei e eu já pulava a prova mais alta ali. Então, o Yuri me deu todas as oportunidades para me saltar competições, para me manter no esporte, acompanhar ele nas provas. Eu acho que no meu primeiro ano de júnior. No meu primeiro ano de júnior eu tive a oportunidade de montar o Cactus. O Cactus foi o cavalo que eu vi que deixei a classe classe duas vezes para saltar a final da Copa do Mundo. Acabou que o cavalo chegou lá e ele me deu essa oportunidade. Acho que o meu primeiro brasileiro, o Jack Ryder, foi em Minas Gerais. E eu fui e acabei em quinta e tudo. Mas é algo que vai agregando. Cheguei a saltar o Juiz de Fora com o Cactus. Fasquei no grande prêmio de Juiz de Fora. Um grande prêmio que era alto. No Polônia eu fui segundo. Então, aí tive esse primeiro momento lá e conheci o... Tive o Sonho Mero. Que foi no meu terceiro ano de Hank Ryder. Foi a Malu, que era da Malu. Que acabou sendo um cavalo muito importante para mim. Era um cavalo que o Serginho já tinha montado. O cavalo já tinha pulado algumas provas altas. E veio para mim. Então, tudo é momento e oportunidade. Então, naquele momento era o que eu tinha. E aí acabou que em 2008, eu acho, com o Hank Ryder. Se eu não me engano, a data precisa. A gente foi campeão brasileiro de Hank Ryder. Nesse ano eu ganhei o Paulista. Eu ganhei o Paulista de Hank Ryder. E aí fui para o Brasileiro. O Brasileiro era muito intenso. Era tipo Stefan, Fernando Chiles. Eles vinham bem demais. Eu falava, ok, ok. Eu vou lá e vou saltar um pouco. Ok, tá bom para mim. Não sei. Tem a caça. Acho que tem a caça até hoje. Então, a caça era algo que o meu Paulista era lento. Eu não podia abrir ele correto. Até porque eu tinha mais quatro percursos pela frente. Então, eu não podia. E aí eu comecei o campeonato. Esse Hank Ryder, eu acho que o primeiro dia eu tomei 14 segundos. Eu saí com 7 pontos. Eu não podia correr. Ainda fiz uma falta. Tentei fazer alguma coisa. Lambança. E saí. Mas ele tinha uma regularidade dentro do estilo dele ali. Eu conseguia manter ele bem. E aí acabou que ele fez depois 0, 0, 0, 0. Acabei só com 7, 8 pontos. O Stéphal acabou em segundo ali. Ele entrou antes de mim um pouco. Uma pressão. Eu não podia fazer um ponto de excesso. Mas eu não podia correr. Eu tentava ajusto. Enfim. Graças a Deus deu tudo certo. E nesse ano eu ganhei o Brasileiro. E foi algo muito gratificante. Chuchu, eu vou fazer uma pergunta curiosa. Porque várias pessoas fizeram essa pergunta. E mandaram agora de novo no inbox. que eu tinha esquecido de deixar final. Por que Chuchu? Cara, Chuchu... Eu, de garoto, de criança, eu era muito tímido. Muito tímido. Assim... Coisa de família, isso, aquilo. Eu sou extremamente introvertido. E aí minha mãe colocou isso como algo sem graça. Que Chuchu não tem gosto. Chuchu não tem sal. Chuchu não... Aí botou como algo... Não é uma Chuchu... Não é algo Chuchuzinho. Não é isso. É algo realmente... Foi algo realmente que era porque eu não tinha... Eu não desenvolvia. Eu era realmente tímido. Então... E aí virou Chuchu. Mas aceito bem a vida inteira. Até... Pra mim é esquisito aqui na Europa. Porque aqui é Matheus. Tô até tentando impor. Tô até tentando impor mais o Chuchu aqui. Porque eu me sinto mais à vontade com o Chuchu. Mas... Aí no Brasil é Chuchu e eu me sinto bem. Então tá bom. Bom... Bom... Você... Você sai... Chega num momento um pouco depois disso. Você sai do QH? Sai. Depois de três anos... Um pouco mais... Eu saio do QH. Teve uma passagem curta. Ali atrás na minha transição entre SL... Entre Sousa Leão... Entre ir pra Brasília tirar essa carteira. Que... Como o André me levou pro SL... E quando eu saio do Sousa Leão... Ele me acolheu na Salamandra. Não era Salamandra. Ele tava lá no ar de Salamandra. Ele me acolheu lá. E eu fiquei lá uns dois, três meses com ele. Antes de ir pra Brasília. Tinha outras perspectivas de montar na Argentina. Não sei o quê. Mas eu fui pra casa tirar minha carteira. E aí eu conheci o Adalto. Tinha uma relação com ele. Foi muito coincidência. Acho que no exato dia que eu saí do Yuri... Que eu saí que... O Adalto me ligou. O Adalto me ligou. E falou... Ele me perguntou como é que eu tava. Eu expliquei. Tinha acabado de sair do Yuri. E aí eu comecei a trabalhar com o Adalto. Comecei a trabalhar com o Adalto. Eu comecei lá duas vezes na semana. Logo depois... A Flávia Mendonça... Me falou comigo. Que ela tinha o Flávia em Santo Amaro. Em Santo Amaro. No meio do caminho eu tinha feito alguma coisa com o Careca. Com o Ricardo. Com o Fiúdo. Eu tinha que fazer um negócio na Granja Viana. Hoje é o lugar do Careca. E aí eu falei... Ok. Minha base não é na Granja. Mas eu vou duas vezes na semana no Salamandra. Eu tenho dois vozes na Flávia Mendonça pra montar em Santo Amaro. E fico... E meus cavalos próprios eu fico na Granja. Mas acabou que as coisas foram contornando. Depois que eu entrei em Santo Amaro eu fui tendo mais clientes. E acabei ficando mais em Santo Amaro. E deixei de lado o projeto da Granja Viana. E fiquei salamando em Santo Amaro. Durante acho que um ano e meio. Alguma coisa em volta disso. E de onde vem a intenção, a ideia? Porque eu lembro que você ficou um tempo na Santo Amaro. Sei que você ficou um tempo. Teve alunos. Teve tudo. Mas quando é que chega o momento de ir pra Europa? João. Santo Amaro. Eu amo São Paulo. Eu amo Santo Amaro. Eu sou super agradecido de ter passado todo esse momento. Todos os momentos. Uai, Santo Amaro. Pra mim foi algo realmente importante na minha vida. Eu saí muito novo de casa. Então, em Santo Amaro eu comecei a ter clientes. Eu comecei a ter alunos. Eu comecei a ter isso e aquilo. E eu adoro pessoas. Eu adoro. Mas eu sei retindo. Eu adoro conversar. Eu adoro entender a cabeça das pessoas. Eu gosto de entender sobre psicologia. Eu adoro ajudar. Dentro das possibilidades. Então, acabou que foi eu tendo mais e mais alunos. Tive a oportunidade de ter cavalos, de competição. Eu tive isso e aquilo. Mas eu acabei tendo muito mais alunos do que realmente eu como cavaleiro. Exatamente. E aí, São Paulo, ele leva a gente a... Vamos falar que eu perdi um pouco o foco do meu primeiro objetivo. Que era ser cavaleiro de concurso. E aí, em São Paulo, em Santo Amaro, eu tinha super condições. Eu cheguei até 30 cavalos no clube. Tinha super clientes. Mas eu perdi um pouquinho o meu foco. O foco do que eu realmente queria para a minha vida. Que é montar. Que é saltar concurso, tudo. E aí, chegou um ponto. Depois eu fiquei seis anos em Santo Amaro. Depois, dez anos em São Paulo. Um dia... Ok. É agora ou nunca. Eu já tinha vindo muitas vezes para a Europa. Porque eu tive um cliente, o Sr. Francisco Fortunato. Ele me deu a possibilidade de vir a primeira vez com ele aqui. A gente fazia muitas coisas bacanas de cavalo aqui da Europa. O Brasil, ele teve os cavalos aqui comigo. A gente conseguia fazer uma coisa bem legal. E eu gosto muito do esporte. Eu gosto muito de viver o esporte, o cavalo. E aí, chegou um momento que eu tinha 28 anos. Eu falei, ok. Se eu for, quais são os prós e os contras dessa situação? Ah, vou passar um pouco de aperto? Vou ir lá? Com certeza. Isso é óbvio. Mas, depois de cinco anos, dez anos, se eu não quiser mais. O que vai ter agregado isso na minha vida, como vida, para me voltar? Eu vou ter mais experiência, vou ter conhecido mais, ter tido mais cultura. Eu vou ter conhecido mais pessoas, vou ter mais contato. Eu vou ter tudo mais. Eu falei, por que não? Eu era solteiro. Não tenho um pinto para criar. Por que não tentar? Eu tinha o suporte do meu primo, que já morava aqui na Bélgica, que eu fazia já negócio com ele. E aí, ele foi esse meu primeiro suporte quando eu cheguei aqui, o Rafael Amaral. Quando a gente decidiu, a gente decidiu junto. Um dia, eu vim aqui em maio do ano anterior à minha vinda. E eu falei, eu vou vim. Ele falou assim, ah, duvido. Porque minha condição era muito boa em Santa Mara para largar tudo e vim. Eu falei, não, eu vou vim. Eu preciso vim. Eu preciso realmente achar realmente o meu foco novamente. E aí, programei. Eu conversei com todos os clientes que eu tinha na época. E falei, ó, decidi isso. Ou seja, todo mundo tem tempo suficiente para te encontrar. Eu estou aqui. Se vocês precisarem de opinião, eu estou aqui. Mas, nessa data, eu decidi me mudar para a Europa. E como é que foi a chegada aí? Como é que era a rotina? E onde é que você está hoje? Qual foi o processo? João, Vou te falar que o processo é muito mais complicado e complexo do que a gente pensa quando a gente vem daí. Quando a gente vem daí, eu já tinha experiência. Só estavam todos os grandes prêmios do Brasil. Já flasquei na maioria deles. Mas, quando você chega aqui, você não tem nada. Você não tem ninguém. Você é sozinho. E nada que você fez aí... Ok. Seu conhecimento. Sua experiência. Isso conta muito. Mas se você não tem oportunidade de apresentar isso para outras pessoas, como é que você faz? Você não faz. Você não faz. Então, é um passo a passo. É um passo a passo de você começar a... Desde o princípio, desde as primeiras oportunidades, desde o primeiro do cavalo novo, desde as... Primeiro. Do primeiro, novamente. Como se eu tivesse chegado em São Paulo há 10 anos atrás e ter que começar e ser resiliente. E, ok. Dependendo do que o Chuchu já fez, já saltou, que já esquece tudo e recomeça. Então, aí comecei. Meu primo. Meu primo veio. Eu vim para o meu primo. Aí, no segundo mês, eu fui para... Fiquei dois meses nos Estados Unidos. A Arisma. A HSL Arisma. O Fábio Martins me enviou ela. E eu fiquei dois meses lá com o Doda. Foi ótimo. Às vezes com o Doda. Depois, voltei para cá. E aí, que fiquei. E aí, meu primo, depois de uns dois, três meses que eu tinha voltado, ele teve uma... Uma oferta muito boa de um criador, que ele teve que se mudasse. Eu tinha recém alugado no apartamento. O apartamento é ótimo. Falei, não vou não. Vou ficar aqui. Aí, fiquei. Fiquei com o Arisma e mais uma égua que ele tinha, que ele me deixou. Foi ótimo. Naquele momento, era ótimo para mim, já. Mas, pensa. Eu tinha quase trinta cavalos de Santo Amaro. Eu começar com dois, era algo que fosse... Oh, meu Deus. O que eu vou fazer aqui? Mas, ok. As coisas vão acontecendo. Aí, fui. Depois de um tempo, nessa situação, comecei a montar uns cavalos do Santiago Lambre. O Santiago Lambre acabou montando uns cavalos dele. Depois, tive um aluno. Tive isso. E, com o tempo, eu conheci o Rafael Wesley. Já conhecia do Brasil. Já conhecia do Brasil. Mas, não era próximo. Era o amigo próximo dele. E, aí, a gente começou a fazer um negócio junto. Que foi quando eu fiquei montando para Rossiholic. Fiquei montando para Rossiholic. Sim. E, aí, dentro da Rossiholic ali, foi a época que eu fiz o primeiro contato com o Estefa. Eu conheci o Estefa de uma vida inteira. De toda uma carreira. Mas, o Estefa comprou o Artois. E me enviou, enviou para mim. A gente conversou. Ele me mandou o Artois. E, aí, fiquei lá na Rossiholic. Um ano e meio. Acho que foi mais ou menos isso. Depois de um tempo. E, aí, comecei a andar com as minhas próprias pernas. E, aí... E, aí, é network. Aí, não é fácil. É um momento que você está... E, aí? Para onde você vai? Mas, acaba que é oportunidade. Isso que eu falei no princípio. Aí, eu tive um... O meu primo mandou dois cavalos. O Karel Cox me mandou dois. Eu tinha o quarto do Estefa. Eu tive a oportunidade de comprar outra égua junto com o Estefa. Que a gente depois vendeu. Foi um ótimo negócio. E, aí, foi caminhando. E, agora, eu tenho dez cavalos na minha cocheira. Tenho dois Estefa. Do Chevô. Do Dudu. Aqui em casa. Eles têm cinco cavalos comigo. Tem dois de dois clientes. Tem três cavalos. Dois de competição do Estefa. Mas, um cavalo que a gente comprou recente. E monto para uma outra cocheira. Então, hoje, dentro da minha organização, Eu tenho dezesseis, sete cavalos. Não vou falar isso. Então... Mas, todo esse caminho, eu encurtei aqui em três minutos. Eu estou aqui há cinco anos. Então, é algo realmente que... É resiliência. É tempo. É o passo a passo. É realmente ter objetivo. E... E vai indo. Espetacular. Eu acho que... Não tem como escapar muito disso. Quais foram os cavalos marcantes da sua carreira? João, eu tive o prazer de trabalhar com bons cavalos aí no Brasil. Eu trabalhei com azarismo. Só o Elmero foi marcante para mim. Lógico. O Elmero... Eu tive meu primeiro título de Engheide. Então, isso foi marcante. Tive uma égua. Eu ganhei o Paulista de Senna. Vini Vidi Vice. Que foi muito legal. Eu trabalhei com azarismo. Eu competi com azarismo. Então, é uma... É uma super égua. Está saltando. Mas é realmente diferenciada. Eu trabalhei com o El Santo, com o Calusco. Eu montei o caseleiro. Eu tive o caseleiro. Eu só tenho... O The Best Jump com o caseleiro. Então, eu tive algum... Eu não sei falar aqui que é o cavalo marcante da minha vida. Aí, no Brasil, eu tive alguns bons cavalos que passaram por mim. Escadrão. O escadrão. O escadrão. O escadrão, o super cavalo. Com todo mundo. Ele foi um super cavalo. Todo mundo que passou por ele. Eu tive a mesma oportunidade que eu tive ele. Foi com a Teté Castoeira. Que era a proprietária. E a gente trabalhou junto. Assaltou um brasileiro de júnior. E depois, ela parou para estudar. E aí, eu assumi o escadrão. Tinha um tordilho bonito do Salamandra? Como chamavam? Um tordilho... Alve? Não. Era um garanhão. Cherokee. Cherokee. Tinha oportunidade de saltar Cherokee. Não no melhor momento dele. Mas tive a oportunidade de saltar ele também. Montei essa alve. A alve foi uma época de pequena estatura. Tudo é tudo. Mas que saltamos... Puta! Fomos quinto no Indó. Fizemos um grande prêmio de Santo Amar. Na época era CSI. Era alto. E... Então... Eu tive a oportunidade de montar o Balubeste. Vou falar mais recente. Balubeste. Desde a minha época do Salamandra. Eu que... Desde os quatro anos eu estive com ele. Então, realmente, eu tive alguns bons cavalos ali. Mas qual você acha que talvez tenha sido a vitória mais marcante? Ou o concurso mais marcante na sua vida? Um inesquecível. Ah, João. Eu acho... Como o título é esse Brasileiro de Ian Haider. Da forma que eu vim. Com a situação que era. Com o Fernando Chiles. Que na época ele voava na turma. Ele voava, assim. Tanto que na classe ele deu... 14 segundos pra mim. Puta! Ele voava, voava. Então, foi algo que foi muito construtivo ali. O passo a passo. Existem outros momentos bem legais na vida, né? Que a gente vai passando. Que é momento. A gente tem que saber apreciar cada momento que a gente tá. Agora, que seja... Isso a gente marca, assim. Como... Por eu ser jovem, tudo. Acho que o Brasileiro de Ian Haider foi algo bem legal, assim. De viver aquele momento. E até agora, qual foi o momento mais difícil da sua carreira? João... Acho que a carreira de cavaleiro, de um esportista... Ela é altos e baixos... Você voltou? Você tá me escutando? Voltei, voltei, voltei. A carreira tem altos e baixos. Tá me escutando? Tô te ouvindo. Então... Então, eu... Eu levo... Eu levo isso... Volto. É... Eu tô com esse problema na internet aqui, que ainda não consegui resolver. Acho que agora estabilizou de novo. Vamos tentar mais uma vez. Terceira vez, vai. Valendo.